Música Oi gente, eu sou a Jera e eu sou o Cheiro E no vídeo de hoje vamos passar 24 horas com a memória do aniversário da Maru Sim gente, é o mesmo dia que a gente tá fazendo o bolo Que pra quem não viu é do vídeo anterior E ó, o bolo ainda está ali Cailinha tá dormindo no colinho do papai Aí assim gente, eles estavam em São Paulo Todo mundo aqui em casa só ficou eu, o Perrenga, a Cailinha e o Lucas Aí o restante da família foi pra São Paulo Eles estão voltando, eles estão em Assis agora Aí assim, pra janta de hoje né, do dia 29 a gente vai pedir pizza A comida favorita da Maru, uma das né É, a Maru gosta muito de massa, tipo ela gosta de pizza, lasanha, macarrão, essas coisas Então gente, vamos lá pedir pizza Então vamos lá, já entrou aqui no aplicativo Vamos na parte de pizza Olha, tem pizzas promocionais É assim que a gente gosta É verdade Olha aí, a baiana especial tá aqui hein Baiana especial é a que vocês gostam né Então eu vou pegar uma baiana especial Aí eu sei que a Maru gosta de marguerita Vamos pedir uma inteira só pra ela Marguerita, cadê você? Achei a Marguerita Uh, então aqui de oito fatias né Aí a gente tem que escolher acho que uma outra né, pra família Porque uma pra ela de Marguerita Daí tem uma de baiana E qual mais, duas de baiana e uma de marguerita? De baiana a gente gosta bastante, todo mundo come Então é melhor pegar, será? Esse biquinho, Caíla Vamos pegar duas dessas daqui de baiana especial então E uma de marguerita Isso, ok Tomara que não feche o restaurante, tomara que não feche o restaurante Porque já aconteceu, a gente na hora que eu finalizar assim fecha né Agora naquele vídeo que eu fui pagar o lanche pra todo mundo Aí pedido é enviado com sucesso Aí sabe o que que é o mais engraçado? Que pra vocês o vídeo do bolo já saiu E ao mesmo tempo a gente tá gravando aqui Sendo que o bolo nem tá pronto Vocês já viram o futuro gente Então nem sabemos se o bolo vai ter dado certo ou não Mas vocês já sabem E nesse vídeo aqui a Maru vai comer o bolo Porque vocês não viram ela comendo o outro Vai comer aqui Cinco mil anos depois As pizzas chegaram Essas duas aqui é a baiana especial Marguerita E agora a mais bonita, olha A pizza que eu fiz pra mim gente Embaixo é uma massa feita de aveia E aqui é ovos com cebola E ketchup em cima e orégano Eles já tão pra chegar e o Lucas vai lá abrir o portão Chegou? Chegou E aí E aí E aí E aí E aí 5g você nunca viajem agora você sai é leitura vindo o sonho o sonho o sonho A carinha tá linda, cara. A carinha tá linda, cara. Gente, a Mara falou pra eu ficar aqui, que ela tá trazendo uma surpresa. Perredo de são testes de gravidez. Quê? Ai, amiga! Tá o quê? Tá, gente? Nossa, meu Deus! Eu vou mostrar pros anuals primeiro. Eu tava na 25 de Março, e aí eu vi... Eu tô emocionado, Gerard! A hora que eu falei pra você... Você tá fazendo com bebê, já? Não, gente. Ó, aniversário é meu, mas quem quer um presente, Gerard? Um, dois, três, e já! É um burgadeiro! É um burgadeiro! É um burgadeiro! A hora que eu li aqui, eu falei, meu Deus! É um burgadeiro! Gente, tem que ter um mês de aniversário pra cá, e ela não tem uma burgadeira pra manhã. Meu Deus! Será que ninguém tinha um maior que esse? Mas como eu vou trazer um maior que esse? Aí eu peguei esse... Ai, ela também grave! Os granulados de verdade? Parece ser muito perfeito! Ô, Gerard, vê se não tem um buraco com teste de gravidez escondido, não? Tem não? Pior que não, é só um presente. Não tem teste de gravidez! Vamos papar então, gente! Minha pizza! Eu já posso comer aqui essa inteira assim? Pode! A minha tia... A minha também é inteira! A minha nem tá comendo a empatia, porque... Gente, já vou dar a primeira bocada aqui. Hummm... 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 Essa é igual a essa? É igual. Igual? Então vou pegar duas. Eu quero a baiana? É. Não, mas não tem tomate essa. É picada. Tem picada. Eles colocaram uma picada e eu tenho rodela. Ah, achei muito legal! Gente, que engraçado! Minha pizza não tem gosto de pizza, mas tá uma delícia. Vamos pegar um azeite aí? Vai, vai, vai. Amanhã vai ter bolo, hein? Muito bom? Também tem bolo? Tem bolo, tem parabéns. Tem bom aí, parabéns? Ou mais tarde, que amanhã já é uma com a bolo. É, é hoje mesmo. É hoje. Daqui a pouco, quando você dormir acordar, vai ter o bolo. Olha essa pizza aqui, tá com um monte de diferença. Nossa! Eu comprei um negócio muito legal na 25 pra fazer as minhas fotos, sabe? De 33. Hummm. Comprei um balão. Tamanha já de falta, hein? É resultado do bolo. Curtida. Hummm. Dá uma delícia. Dois metros. Tinha um balão de um metro e meio, o número. Nem ia achar na bola! Não, eu falei que você vai segurar assim e vai aparecer sua cabecinha. Não, vai achar os 33 anos na foto e a massa tão pequena que ninguém ia achar na foto. Hummm. Hummm. Amoros, eu tenho uma reclamação pra fazer. Porque assim ó, hoje é meu aniversário. Aí eu acordei e falei, nossa, hoje é meu aniversário. Eu acho que vai ter um café da manhã super especial, sabe? Eu escutei barulho aqui na cozinha. Aí desceu eu aqui escadinha toda hora que eu entrei na cozinha. Gente, não tinha café da manhã. Ninguém fez café pra mim. O Cruzão que sempre faz ovo, hoje ele não fez, sabe? Ele saiu. Aí eu só metiando o cheiro aqui em lavar a louça. Aí eu fiquei tipo... Eu tô ouvindo, não sei como eu sou. É, ninguém fez café da manhã pra mim. Estão protestando. Ai, eu sou de sorte. Gente, eu não consegui acordar pra usar café da manhã. Eu coloquei despertador. Mas tudo bem, gente. Porque você tava fazendo bolo até tarde, né? Eu dormi, você tava aqui fazendo ainda. Mas gente, daí sabe? Eu comia pizza de ontem, amanhecida. Mas tudo bem, porque eu amo pizza amanhecida. Sabe? Eu comi gelada com cafezinho. Pelo menos o Cruzão fez o QT. Agora cadê o Cruzão que vai fazer meu almoço? Eu acho que vai no banheiro, hein? Número 2. Quem vai fazer meu almoço? É o Lucas e o Cruzão. Lucas e o Cruzão. Então bora lá. Ô, Lucas, o que você tá fazendo de almoço? Qual vai ser o cardápio? Eu sei que é macarrão por enquanto, mas não discute com o meu parceiro não. Gente, eles ainda nem decidiram qual vai ser o cardápio. Eu ouvi dizer... Eu já estou com fome. Eu ouvi dizer que ia ser alho e óleo. Só que eu falei, mas gente, o que esse creme de leite tá fazendo aqui então? Porque tem creme de leite. Gente, eu quero que cada um venha aqui na cozinha neste vídeo fazer alguma coisa especial, hein? Sabe o que eu tava pensando também? Não, não sei, Diego. Tá de começo com aquelas panquecas? Panquecas? Aquelas americanas. As panquecas americanas? Isso! Eu já fiz já uma vez. Nossa, tá de começo também. Tipo, do nada, sabe? Gente, eu vou aproveitar aqui o meu aniversário, eu vou pedir o que eu quiser. Tá de começo, mas eu vou fazer uma vez. Eu acho que tinha que ter parte 2 desse vídeo, não acho? Eu acho que tinha que ter. Só pra compensar o café da manhã, né, Mario? Cruzão chegou. Pai, você vai fazer o meu almoço? Vou começar agora. Você vai querer comer? Pergunta o que ele vai fazer. O que você vai fazer? Vou fazer um macarrão ali óleo, ou macarrão com ovo. E esse creme de leite? No creme de leite a gente faz um doce aí, cara. Alguma coisa, a gente inventa alguma coisa depois. O que eu coloquei esses dois doces aí? Gente, os cozinheiros não sabem nem o que vão fazer. Ah, não. Vou fazer um macarrão com creme de leite então. Como é que fala? Branco ou parmegiano? Tem um nome chique pro molho branco, você quer ver? Tem um nome chique pro molho branco, porque é? Ah, esqueci, mas tá na minha cabeça. Quando é molho branco... É chanel? Isso! É, espaguete é molho branco. Mas parece que é alho óleo? O que é bom de alho óleo? Gente, um dos meus favoritos é macarrão alho óleo. O que você tá procurando ali? Hã? Você tá procurando o negócio aqui? Tá em cima. Ah, eu vou dar paquete, cara. O que eu vou dar paquete depois? O que você vai querer fazer? Ah, eu tô fazendo uma olho óleo que eu adoro, com bastante cebola, bastante alho e um azeite assim ó, bem oleoso. Aquele que brilha, que foi gostoso? Isso! Gente, fazer coisa brilhosa é a conclusão mesmo. Não vai querer então com molho branco não? Ah... Como chama molho branco? Esqueci o nome. Você gostava? É outro nome. Carbonara. Carbonara, é isso? Eu gostava de carbonara, só que agora eu como carbonara sem o meio. Então, sem carbonara, mas é alho óleo. Alho e azeite. Alho e azeite, tal, gente. Ah, bora, bora, gente. Cadê? Alho e azeite, então. Tem alho pra nós fazer? Tem. É, tem cebola? Gente, cadê os comidas cebolas? Alho tá aqui. Acabou a cebola aqui. Ah, tem quatro cebolas. Gente, vai logo, amor, que depois eu quero comer bolo. É, é, é. Ó, certo. Alho e azeite tá aqui. Vamos começar então, ou não? Toma aí. Ele tá até agora tentando entender o que fazer com creme de leite. Eu também não sei. Mas esse negócio aqui tem atrás. É, então esse macarrão eu já comi. É muito bom, hein? É, ó. A gente gravou aqui no canal pra tia do Joinha. Eu já vou descascar a cebola, vou deixar no jeito aqui. Já, já vou. Quatro cebolas pra um pacote de macarrão. Eita. Vai ser macarrão rola cebola. Gente, eles tão ali tentando entender o que eles vão fazer. Que cor isso aí? Branco. Não, eu tô precisando aqui ó. Tia do Joinha é molho branco. Eu já vou onde tem a receita, entendeu? Tá branco também. Olha a minha cor. O que será que vai sair nessa receita? Estamos ansiosos. Cinco mil anos depois. Eita, a gente decidiu o que já fazer. Você vai fazer o macarrão de alho e óleo? Alho e óleo. Não, você vai fazer o creme. Creme branco. O molho aí de macarrão. E eu vou fazer o macarrão alho e óleo. Aí eu vou picar um pouquinho de alho pra você colocar aqui pra você refogar primeiro, né? A manteiga. E eles já colocaram pra esquentar lá. Mostra a água. Ah, tem água aqui, já que você tá comendo. Porque tá rapidinho. Um pouquinho de alho pra você já refogar, né? Então vocês vão fazer dois macarrões. Um alho e óleo e um com molho branco, né? É. Vamos ver se vai dar certo. Estou um pouco preocupado, confesso pra vocês. Ah, você acha que eu tô? Vai dar tudo certo, Lucão. Fica tranquilo. Não, primeiro você tem que refogar a manteiga com a alho e cebola. Tá refogadinha. Mas aí não refoca o alho e cebola. Tá refogado? Pode, tem que refogar muito, tá bom? Pô, tem que esperar então. Vai, tem que esperar. Você vai refogando já? Ó, vamos pra colocar isso aqui, ó. Pode ir refogando aí, você primeiro. Uh! Tá bom, óleo. Agora eu vou picar a cebolinha pro alho e óleo. Pro alho e óleo eu vou picar em rodelinha. Fica assim, em rodelinha. Pode ser, eu tá ardendo o óleo? Quer um Ray-Ban? Quer usar um Ray-Ban? Pouco ou pouquinho a cebola. É, mexe bem isso aí. Deixa eu ver se eu usar aí, Lucas. A cebola eu vou cortar assim já, Jorge, ó. Fininha, mas compridinha. Olha a chuva! Olha eu dormindo na chuva. O que que tá fazendo na chuva, ó? É, o olho tá chorando. Seu olho tá chorando. Vai colocar os dois molhos? Hã? Colocar os dois molhos? É. É. Vida aqui que eu tenho que colocar um pouquinho de água pra aproveitar tudo isso aí. É. Eita, a chuva tá ficando forte, hein? Ó, deixa o chico jogar. Pode colocar no fogo já. Pode colocar aqui. Olha o molho chegando. Vai ficar gostoso esse molho aí. Vai bom, hein? Vai ficar bom. Vai ficar bom? Vai ficar bom? Tem mais comigo? Aí sim, hein? Ó. Como é essa receita nossa aí? É... Vai colocar o molho branco? Vai colocar o creme já? Tudo junto já? É. Tá por favor? Então vamos colocar. Pega a receita... Cru Guzão. Cru Guzão? Hã? Receita quem? Cru Guzão! Cru Guzão? Receita cruzão? Cru Guzão! Receita nunca cruzão, Fábio. Colocou tudo aí já? Aham. Tá faltando o ingrediente, ó. É isso, verdade. Vamos colocar tudo aí. Vai mexer devagarinho. Enquanto o Luco tá mexendo ali, eu vou colocar os macarrão já pra ir fergando ali. Tá com fome já ou não? Eu tô. Tá. Tô esperando ansiosamente esse macarrão de vocês. Tá com medo. Tá com medo, né? Já já termina. O que é que eu vou colocar o som de bolinha em bolinha? Mais prático, né? É, mais prático. Vamos demorar. Tá cheirando já esse molho branco ou não? Tá. Olha, acho que é melhor a gente colocar mais um creme de leite, viu? Sabe por quê? Esse molho tá branco não. Não quer colocar mais? Tu precisa colocar. Você acha? Vamos esperar um pouquinho ver se ele não fica branco. Tá molho vermelho? A gente exagerou. Colocou dois molhos, hein? É pra dar bastante molho que a gente colocou mais. Colocou sal no macarrão? Vou colocar ainda. Vou colocar uma colher de sal aí, né? Uma colher e mais um pouquinho, né? Ó. Eu vou tirar esse macarrão, viu? Senão vai ficar muito mole. Colocou sal no macarrão? Na água? Não coloquei sal no macarrão. Vamos colocar também? Não. Vai ficar gostoso de molho aí? Não sei. Vai, né? Ah, vai. Tirar o meu pra mim já começar a panela de óleo. Colocar um pouco de pimentelinho. Um pouco de oregano. Corta, corta. Tá bom, hein? 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 Mas bem pouquinho. Depois tu ia chamar os dois de pimentelinho. Acho que tá bom, já. Vou pegar uma panela pra começar meu óleo e óleo agora, né? É o que foi mais creme nesse pequeno aí? Não, tô bom. Não, tá bom. Tá bem mole isso já, hein? Já dá pra tirar já. Já nem a esquema derretida ainda pra panela. E a Mário não gosta de macarrão derretido, hein? É. Ela gosta de al dente. Pô. Meu Deus do céu, ela gosta de tá quente. Quase que eu quino no dedão. Já é do lado, né? Claro. Agora eu gosto com bastante azeite. É, bastante azeite. Olha pra você ver, ó. Chorbeu azeite lá dentro, ó. Bastante azeite. Aquela que brilha. Aqui já tá o alho picadinho da cebola. Bastante cebola, aquele com bastante cebola. Tem uma colher de madeira pra me mexer aqui. Eu molhei, Lucas. Mexe o molho, hein, Lucas? Tá bom. Gostoso. Eu já experimentei um pouco, já. Achei que tá bom. Tá faltando azeite aqui, hein? Tá bom de cebola? Gente, quem gosta de cebola e alho? E bastante azeite. Eu vou colocar mais um pouquinho de leite, gente. Tá mais gosto de moito de tomate. Cebolinha. Colocar no macarrão, né? Colocar um pouquinho em cima pra ficar bonitinho, né? O que o Lucas tá fazendo, Lucas? Colocar mais uma caixa. Vai colocar uma caixinha de creme de leite? É. Será que vai dar bom, Lucas? Vai ficar mais gostoso? É que eu acho que tá com mais gosto de moito de tomate que o Breno. A gente põe umas folhinhas de moito de tomate em cima, né? Gente, eu já vou deixar aqui o macarrão na travessa aqui. Veja, eu vou colocar o macarrão aqui e já tá bom. Vou colocar um solzinho aqui no meu macarrãozinho. Azeite e o alho. Já vou tirar o macarrão, hein? É delicão, gente, ó. Gente, agora eu vou fritar um pouquinho de calabrinha e um pouquinho de bacon. Pra quem quiser depois, coloca no macarrão pra quem gosta, né? Azeite, né? Não pode faltar azeite pra dar aquele gostinho gostoso, né? Tá pronto o morro, Lucas? Vamos tirar, gente? Ó. Ó, vai raspando lá. Aquele feitinho que a gente ia colocar no final, cadê? Aê. Pegou um pouquinho de queijo ali, mas só que ele tá congelado, mãe. A gente vai colocar um pouquinho em cima, né? Mas se não derreter... Aí lascou, mas a gente vai... Só vai. Só vai. Só vai? Só vai. Se tivesse uma maçarica aqui agora, não. É mesmo, né? Vou usar um truque aqui pra ver se esse queijo derrete. Vou fechar ele pra dar uma abafadinha nele. Se não derreter, vai ter que comer queijo congelado com macarrão, hein? Nossa, liga na dica do chefe, hein? Pra mim é usar de amassarica. Mas não tem amassarica. Mas não tem amassarica. Qualquer coisa a gente joga ele no forno pra dar uma esquentada. É verdade. Ah, não vai derreter isso. Parece que virou uma lasanha. Cadê meu brinco, gente? Cadê meu brinco? Eu vou pegar aqui uns minutinhos só pra derreter o queijo em cima. Ó, então a dica do chefe não funcionou, hein? Não, né? A gente vai comer então, minha gente? É, comer. Eu pensei... Estou esperando mais tempo. Eu pensei em colocar no molho, mas eu não acabei de colocar no molho. Errei. Mas... Não, o melhor que você vai ser macarrão-olho. Era assim... Nossa, gente. Era comida mais rápida que tem, meu amor. Não foi tão rápido, não. Esse macarrão ali, óleo, foi. Tô até maquiada, olha só. Então eu já vou fazer o meu pratinho, gente. Então lá vou eu. Eu vou pegar um pouco de cada um. Gente, que... Olha como eu vou pegar, né? Olha isso. Ai, eu amo macarrão-olho. Ô, delícia. Vai ser metade desse daqui. E a outra metade vai ser desse outro aqui, ó. Vamos ver se está quentinho. Ó, esse queijo derretendo. Hummm. Que bonito. Olha isso. É aquele molho que mistura branco com vermelho, sabe? Oh, que delícia. Vou pegar mais um pouco, porque senão vai encher minha barriguinha. Olha isso, gente. Quem também gosta de macarrão aí? Já comentem emojis de macarrão. Aqui em casa, a Mari é viciada em macarrão e eu viciada em arroz. Em arroz. Arroz japonês, gente. E vocês, amor, preferem macarrão ou arroz? Porque assim, eu gosto de arroz. Mas, gente, macarrão é macarrão. Mas eu também gosto de macarrão, né? Mas antes, hein, que eu sabia que eu só comia tipo arroz. Eu não gostava muito de macarrão e pão, né? Nossa, hoje eu amo tudo. Eu também amo macarrão, amo pão, amo massa tipo pizza, lasanha. Olha isso aqui. Vou experimentar. Hum. O outro, agora o outro, o outro. Mas você não tem que pegar o macarrão porque ele tá tudo picado. Por que não tem que pegar o macarrão porque ele tá tudo picado? Eu já vou fazer meu prato também. Eu não cheguei ali daqui. Aí, cheguei. Já tô comendo, né? Tutorial de como comer macarrão. Pega uma colher, bota aqui. Olha, eu tô aprendendo a comer com esse lado da mão agora. Macarrão é difícil fazer a carne. Já tá comendo já? Já tá delícia. Se você comer todo o macarrão com bacon, com a folhinha verde, é uma delícia. Vou provar o alho e óleo. Saborosíssimo. Estou de parabéns, hein? Valeu a pena esperar. Demorou, né? Demorou, mas... Foi bom. Foi o primeiro macarrão do Cruizão. Gostosão. Ficou gostosão. Ficou gostosão. É mesmo? Macarrão gostosão do Cruizão. E aquele Oferlucas tem aquele macarrão cremosão do Lucão. Só parece uma história da Itália. Só põe uma olhinha. Uma olhinha pra decidir a receita. O papai me acordando com o Sheila. Tá aprovado, papai? Yummy yummy? Linda toda. Tá descabelado até. Ó, fez a dancinha. Então significa que tá gostoso. Né, Em? A dancinha. Gente, estamos indo para o estúdio agora para cantar parabéns e vamos fazer umas fotinho lá, que não pode faltar. Doer mesmo. Hehehehe. E aí, Amoros, né? Você tava lá em São Paulo e eu comprei algumas coisinhas para fazer fotos para eu ver a minha história. Além daquela vela, sabe gente? Ficou preta. Essa cortina. E aí, tava aqui falando, né? Se colocar ela direto no branco, ela vai tipo, acho que meio que voar assim, tá vendo? Então a gente vai colocar um fundo de cor, né? É preto mesmo. Primeiro, vamos pra testar, né? Tá bom? Tá bom, né? Vamos colocar a menina só pra fazer de conta. O azul também mais também. Acho que o preto combina melhor, né? O preto combina mais, né? Parece que ele realça ainda mais esse tom rosa e gold. Vocês não acham, gente? Ficou legal? Aí segura aqui, amor. Só pra me mostrar com os outros. Aí daqui na hora de ele decorar assim, sabe? Já vem com uma pintinha. Mas geralmente a gente pega com um prendedorzinho pra poder ficar reutilizando em vários lugares assim. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que né? Olha essa velha bonita. Se comprou no dia 25 de março. E esse bolo maravilhoso. Quem não viu, gente, tá no vídeo anterior, hein? Tá tudo passo a passo desse bolo que está uma delícia, que eu não comi ainda. Mas eu já sei que está uma delícia. E aí a cortina... Você tem um fundo. Você tem um fundo. Com o lado da noite. Vai rasgar o fundo, cuidado. Ela tropeça e rasga. Então, gente, esse fundo aqui, como vocês estão vendo, ele é apenas de um metro. Daí como o nosso painel aqui é meio comprido, eu comprei, olha só. Quantos metros mais aqui é de fundo? Dois metros. Não, mas eu não tenho... Eita, é só altura. De largura. Ah, tá. Eu quero de altura. Não, altura é... Deixa eu ver aqui que eu esqueci. Acho que é dois metros. A altura... Minha altura, dois metros. Ah, tá aqui um vezes dois metros. Ah, um por dois. Um por dois. Minha altura, dois metros. Então, gente, comprei um total de três pacotes, ó. Que um já abriu e nós estamos fazendo um teste, né? E, gente, fora isso também... Olha o meu balão de 33. Tem uma coisa que eu achei muito legal, gente. Vou aproveitar que o fundo do Andares está aqui e eu vou mostrar pra vocês. Só tem que eu sei. Gente, muito legal, porque assim... Aqui, assim, em Parabéns, a gente está acostumado a achar balão... Sabe aqueles balões de número normal? Que tem o dourado, o prata, sabe? Aqueles números assim. Você chega a saber quantos centímetros aquele aí? Você sabe? Sessenta? Será? Sessenta? Eu acho que é sessenta. Tem uma vez que a gente comprou de um metro, mas... Isso! Foi só uma vez, ó. E aí, gente, lá na 25 de Março, você acha, tipo, balão de um metro e meio, tipo, para cima, sabe? Tipo assim... Caraca, vamos comprar um balão do teu tamanho. Até assim, achei muito, que daí não ia acabar nem na foto, sabe? Mas se deixando... Mas, então, eu peguei esse daqui, que esse daqui é de um metro, gente. Que eu pensei, não, um e meio, seria minha altura? Ele seria muito... Ai, que... Nossa, que gigante! Nossa, que gigante! Eu acho que tem que o preço era muito grande, hein? Olha isso, gente! Se você colocar aqui no cenário, não vai nem aparecer no vídeo! E o que eu achei legal, é que lá não tem... Ó, o fundo, onde eu tô falando? Não, não, mano. Gente, lá não tem só, tipo, dourado, prata, as cores mais tradicionais. Tem, tipo assim, neon, tem de todas as cores. Eu fiquei enlouquecida, gente. Mas aí eu peguei esse daqui, e agora temos que encher. E como a gente vai encher isso aqui? A gente, se eu colocasse gás, hélio, o negócio ia ficar, tipo, voando, ia ficar muito legal, né? Da hora. A gente tem que encher com um canudinho, né? Mas daí... O negócio de encher bola? Ruxinho, quer dizer? Mas, gente, pensa comigo. Eu comprei uma roupa rosa, com uma cortina rosa, com uma vela rosa. Eu tenho a vestir e roupa rosa, mas daí eu pensei, não, daí não vai aparecer nenhum nenhum. Mas vocês acham que ia ficar bom? Esse daqui, com esse aqui, ó? É. Isso aí, né? Vocês deveriam ter comprado. E aí, eu comprei também uma outra opção. Pode descansar, tem bola a buscar. Pode descansar, tem bola a buscar. Pode descansar em um braço. Olha só, gente. Tô voltando. Tô voltando. Vai, levanta, tô voltando. E aí, amor, a gente vai até fazer vídeo de comprinha pra vocês, porque tem muitos tipos de comprinhas, porque foi do meu aniversário, tem coisa do ano novo, tem coisa da Copa, tem coisa de Natal, sabe? Mas eu também peguei esse fundo, gente. Olha que lendo. Será que esse fundo fica mais legal? O cenário aqui das fotos, do parabéns? Fica na hora, fica na hora. Ok, vamos abrir pra ver? Ô, Coutina, vamos abrir mais um, bora? A Coutina fala, Coutina. E esse aqui também eu achei muito bonito, gente. Tá suando, amor. Que louco? Nossa, quando você está curtindo, é? Olha a lovelha, é brilhante. Ah, que lindo. Que bom. Parece meio unicórnio, meio carnaval. Parece o rabo do unicórnio. Que lindo, que lindo. Vai, Cortina. Vai, 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 vamos ver. Vai, cuidado, Cortina. Vai, segura uma ponta aí pra nós ver. Gente. Vai, Cortina. Gente, que lindo. Olha isso. Nossa, isso é da hora, hein. Olha isso aqui. Quer que você guarde de novo? Vamos no preto, só pra gente ver. Ó, gente, se colocar um fono preto no fundo, ó. Eu acho que preto com vida com tudo no fundo, né? Eu acho que esse aqui ficou da hora, né? O que vocês acham? Da hora. O que vocês acham também? Já, você gostou mais desse ou do outro? Eu acho que você tem que fazer dos dois. Esse com a bexiga e o outro, um outro estilo de foto. Tipo com aquela velhinha, sabe? Que brilha? Ah, sim, sim, sim. Mas então, por parabéns, vamos colocar eles. É. Tá, então, gente, vamos colocar, né? Ih, foi aquele fundo. Vai, Cortina. Essa aqui não dá, porque essa aqui dá pra ver a Cortina. Ó, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tirar esse fono azul, né? Isso. Ó, desde que tirar esse fono azul, deixar todo preto. Rasgou. Rasgou. Você está demitido como o Cortina. Vou contratar outra pessoa pra fazer a Cortina. Eita! Que que é isso? Ele está pisando aqui na Cortina. Tras lá. Boa, vem aqui. Demitido. Gente, eu resolvi recontratar, porque é muito alto e não aconselho. E ele falou disso aí, eu contratei mais um, ó. Agora é duas. Nossa, que é a dupla demissão. É verdade. Vai ser os dois demitidos. Fala, mas a gente já é treinado há anos já fazendo essas coisas. Nossa. Nunca aconteceu um problema. Sério? Eu ia. Até alguns minutos atrás. Ficou da hora, hein? Nossa, a gente vai ficar bonito, né? Segunda Cortina. Então, ó. Três dá um tamanho super bom aqui, né? Perfeito. Três metros. Três metros. Haha. Gente, mas dá pra ver que esse negócio na sua moldura, ela tá meia torta já, né? Tantos meus vegetais que fez, olha lá. Tá tão lento. É mesmo, né? Tá muito torto, gente. Muito torto mesmo. Aí, três. Aí com esse bolo, ó. Ficou lindo o cenário. Amei. Você tá estragando. Você quer ser demitido. Olha, a gente tá apertando o trabalho, isso da baixa. Mais um demitido, aquelas. É, é só a gente colocar o durex que se resolve tudo. Aê. Mas, gente, esse negócio dele é frágil mesmo, né? Porque acho que falta uma vez, só que a gente vai usando várias e várias vezes. Por exemplo, aquele do unicórnio, ó lá. A gente guarda aqui assim, penduradinho, a gente usa várias vezes. Aí. Conseguiram arrumar, meninas? Estamos quase. Perfeito. Olha o do baixa na caixa de trabalho, gente. Vocês nem percebem como um problema aqui. Olha só quem tá aqui na cama. Enquanto a mamãe tava maquiando, ó. Que que foi esse barulho? Vocês estragaram de novo? Tá vazando mais, né? Nossa, tá tudo certo. Oi? Gente, eles tão desesperando o negócio. Não, não tá com manteiga lá. Oi, Carlinha. Olha a bolinha. Ela já tá virando, né, Deirda? Ela tá começando já. Olha. Olha a perninha dela. Ela já fica de ladinho. Olha a perninha. É? Olha a perninha, Carlinha. Pode bater a perninha. Pode bater sem parar. Olha a bolinha. Bolinha vermelha. É? Vamos conversar? Oi, Carlinha. Como ficou? Olha, Mara, que linda. Bora ver, bora ver. Olha essa, gente. Que... Eu estou vendo algo estranho. Parece que essas duas cor... Vem. Gente. Ela ficou com essa no meio, então. Não, tá muito esquisito, né? Olha aqui de longe. Você comprou uma perninha diferente? Não, eu comprei exatamente igual. De certeza. Gente. Na câmera dá pra ver mais ainda, perninha. Aham, olha aqui na câmera. Ô, louco meu. Esse pelo do contrário também não tá, né? Será que tem que descer mais ou não, né? Não. Tá diferente, né? Que esquisito. Você comprou onde? Mas, gente. Deu? Tinha que sair. Não deu, não? É. Só filma pra baixo assim, ó. Pronto. Gente. Ahn... 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 Nem do contrário mesmo, gente. Tem que descer mais. É. Ou tem que descer mais ou subir mais. Vê se dá. Na hora da máquina, esse aqui pegou um pouquinho mais pra baixo. É. Tá esquisito. Tem que descer mais. Tenta aí pra ver. Tinha, achei que era tudo igual. Assim, ó. E era pra ser assim, ó. Isso, isso. Esse aí mesmo. Vamos tentar fazer isso? Ou é melhor... E subir mais. Isso, sobe mais. Não, sobe só esse aí, ó. Não, sobe esses dois outros. Não, sobe mais esse aí. Até a linha na linha. Aí, ó. Assim, ó. Assim. É, aê. Aí, melhorou. Melhorou, melhorou. Tantantã. Tudo na vida tem um jeito. Ha, 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 ha. Até as demissões. Ha, ha, ha. Pronto. Agora vocês não serão mais demitidos. Porque vocês conseguiram resolver. Um, dois, e... Epa, já ia estragar de novo, né? Pô, ele ia fazer a posição da... Ha, ha, ha. Gente, então eles vão encher os balões. E aí, bora ver. Quem encher primeiro ganha. Um, dois, três e... Valendo! Nossa. Eita... Nossa, gente. Tá difícil sair, hein? Vai, a Caelinha tá tortando por vocês, né, Caelinha. Oh, T National! Nossa senhora. Mas ainda, minha gente. Que isso? Tá quase, hein? Ai, agora estamos usando o balão já ficando cheio. Qual desses dois vai encher mais rápido? Será que é berrenga? Será que é lomba? Será que vai ser o vento? Já encheram? Ah, mas tá bom. Não vai estourar, não? Já foi? Eita, é mesmo. Se explodir. Se explodir, não tem outro desse pra comprar, hein? Mas já tá bom, já mesmo? Vê se tá igual aos dois. Ah, o do Pei vai estar mais mole, né? Tem que ficar igual? Será que tem que ficar bem encheidinho? Eu tenho medo de estourar uma vez que foi encher um de coração e estourou. Não enchei mais não, mas tá bom. Tá ótimo. Mas, gente, bora ver. Coloca aí certinho. 33. Vamos ver? Ai, que lindo! 33! Olha a realidade, gente! Mentira. 33 mais... 50. Mas não parece que um tá maior que o outro. 33 menos 5, né? Deixa eu ver. Cala com o do lado do outro. Parece que um tá maior que o outro. Ó, gente, não tá maior que o outro. Oxi! Tá meio diferente! O que que é isso, gente? Não enchei mais não, né? Ele quer fazer maior mesmo. Tá muito diferente. A cor também tá diferente. Gente... Se você coloca o mais bom, eu tô mais perto. Esse tá mais translúcido. O outro tá mais forte. Ó, gente, isso tá me dando um tique. Parece que eu vou tirar foto. Faz assim. É, pode ser. Ó, mas o legal é que combinou muito com a vela. Essa bexiga não. Esse balão. Legal, cenário pronto. Ó, amor. Então esse aqui vai ser o cenário do Parabéns. E bora cantar Parabéns! Amor! A família inteira agora acabou de gravar o Will's. Muito legal, né? Tá divertido, gente. Vão lá no Instagram pra vocês curtirem e comentarem. É isso, amor! E agora vamos cantar Parabéns! Vamos cantar Parabéns! Vamos cantar Parabéns? Vamos lá! Parabéns! Parabéns! Vamos! Vamos! Um, dois, três e já! Parabéns a você! Dançada querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Aeeeeee! Opa da velhinha! Vai, bendido! Aeeeeee! Aeeeeee! Passa lá, passa lá! Aeeeeee! 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 E agora vamos finalmente cortar este bom! Inferta, amor, você infertou! Pô, é o primeiro inversor da família da Kylo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? Aeeeeee! Depois deu! Ola, pera! A bateria tá vermelha! Perrega, bateria! Perrega, bateria! Pronto, bateria trocada! Vamos cortar debaixo, você vai passar bem na vida! Do que você acha que é o recheio? Doce de leite! Por que? Deixaram pista, né? Deixaram pista pra ela? Da hora! É spoiler quando fala simples! Ai, ai, ai! E quem gosta desse recheio? Ah, acho que todo mundo gosta, hein? É! Olha a Caininha olhando pra ele! Ah, ela falou angu pra ele! Ela falou angu pra ele! Ela falou angu! Mas é o que vocês querem ver, né, amor? É que a gente filma várias coisas... Tá, Maridiana, mas eu quero ver as meninas! Olha! Tadã! Gente, tá caprichado! Nossa, quanto creme! Olha! O recheio tá bom, hein? É papo! É papo! Você sabe que é papo! É papo de gente grande, né? Olha a primeira fatia, agora eu vou molhar lá dentro Olha aqui, gente! Tá vazando o recheio! Pra quem é a primeira fatia? É pra vocês, amores! Toma! E aí, tava gostoso? Comenta aí! Quer tirar a galinha? Pode tirar que nós vamos demorar o bolo inteiro! Ó, guarda a galinha pra gente usar em outro aniversário Que eles lavem e usam depois Ó, já tá lavando já! Tá limpinho! Nossa, a gente vai tá caprichado esse recheio aqui, hein? Você sabe qual é a melhor parte? Você sabe qual é a melhor parte? Qual? A gente que fez o doce de leite! Primeira vez que a gente fez na panela de pressão! A gente que fez! Só cozinha, né? Gente, mas e aí? Como foi? Mas o cozido na panela de pressão é melhor de todos, né? É o melhor, né? É muito bom! Bem melhor que comprado! Você vai dar topa esse bolo aqui, hein? É o creme tá bom! Aí mesmo era o creme pra o Lucas! Sim, Lucas! Nossa! Tá saindo! O Lucas tá muito cozinheiro! Parabéns! Depois o pessoal quer! Tô com barriga! Ai, eu peguei! Eu filmei! Toda jovem quer fazer cocô! Vamos comer logo então! Bora comer! Bora comer! A cara da Carla! Maríssima! Vai, chegou a hora da verdade! Será que a Mauro vai gostar? Mãe, você acha que tá parecido com os que a gente já comeu ou não? Nossa! Nossa! Tá bom, pega! É que, gente, como vocês sabem, eu não vou comer então não consigo dizer se tá parecido com os que eu já comi que tipo, eu amo, sabe? Os que eu já comi! Esse doce de leite tá bem firminho, sabe? Eu adoro doce de leite assim, meio firminho! Como é que você achou de sentir o amendoim no meio de um bolo? Gostoso! Também é gostoso! Gostoso! Não ficou estranho? Eu gostei porque tá bem crocante, sabe? Olha a sua mãe, tá muito bom o gosto de leite! Sabe quem tá me lembrando? A gente que fez! Você tem aqueles chinelinhos, sabe? O que? Chinelo? Aqueles chinelinhos que a gente fez no mês-versário! Alô! No primeiro mês-versa da Caiminha! Tá levando o sabor daquele biscoito lá parece! Foi com o recheio lá da Paço Alquita? Hummm, sim! A verdade ele tá crocante! Nossa, mas o doce de leite tá muito bom! Tá mais legado! Hummm! Eu ia ter feito 4 com o recheio ficar dessa grossura, assim, né? Nossa, mas ficou bem grossinho! Eu achei bonito! Olha, gente, o bolo! Nossa, sério, olha! Vou até congelar um pedacinho pra mim, pra eu comer quando eu puder! Deixa eu te falar de novo, o doce de leite tá muito bom! O doce de leite tá bom do quê? O doce de leite tá bom do quê? Doce de leite! A expressão é por 45 minutos! Caraca! Que combina muito, sabe, o sabor? Desse crocante com o doce de leite, esse creme chantilly, assim, com o bolo? Hummm! Parece que combina, assim, muito o sabor, não parece? Aham! E aí, Lucas, gostou do seu creminho? Nossa, muito bom! Nossa! Tem casinha! Não dá pra comer só um pedaço, não! Muito, muito bom! Tá aprovado? Mãe, mas não tá já saindo o número 2? Ai, pra nós pegar a cara! Eu falei pra você o número 2, pega a cara! Eu nem me toquei, que era pra isso! Corre, corre, corre! Agora vamos fazer a janta, minha gente! É mesmo! Bora fazer a janta! Bora fazer a janta! Agora vamos fazer a janta! Pra janta, vamos fazer lasanha! E a minha ajuda de especial é... Tcharam! É o nome do orto guiante! Gente, nós ficamos até agora ali tirando foto, né, do estúdio, nos empurramos, né? Gente, já tá super tarde e a gente tá morrendo de fome! Morrendo de fome! Aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou entrar na cozinha e eu vou ajudar, porque quem sabe não vai mais rápido! Ó, então daí aqui ó, já tô fazendo a carne, né? Que a minha lasanha vai ser com carne moída. E a minha vai ser, no lugar da carne, muito queijo! Ah, tá queimando, tá queimando! Tá queimando, tá queimando! Cadê? Cruzão, você já abriu aí pra mim os molhos? Cara, eu vou pôr uns temperos aqui, tá? Tá, ó! O molho tá aberto aqui, ó! Pode pegar! Eu tô ajudando aqui pra abrir um pacotinho de molho! Dá uma tostadinha aí no tempero! Ah, tá, ok! Essa não é picante não, né? Não, eu coloquei defumado e doce só! Daqui a carne moída também já estou temperando! Ó, gente, eu tô com muita, muita fome! Então, mas vamos acelerar! E eu quero muito comer lasanha, porque eu tô tentando como! E quando for de uma vez? Faz tempo, né? Uma vez? Faz tempo! O que você tá falando que fizemos, Mara? Não me lembro! É que às vezes pode ser que faz um mês, mas pra Mara é como se fosse uma eternidade! Gente, eu acho que lasanha é uma comida tão boa que você deveria comer pelo menos uma vez por semana! Alguém sabe onde tá o sal? Sal! Aqui! Olha aqui! Ó, vamos lá aquela frase de seco! Se fosse uma cobra, eu tinha me picado! Ai, gente! Deu uma cruzão, acho que os outros quase todo sal, hein? É, então! Aí, deu uma prisadinha de tá bom, Diana? Acho que pode pôr, né? Ó, vou colocar nos molhos! Na verdade, eu acho que o salão que tem que dar uma pitadinha no tempo é quando é o coloral, né? Não sei! Ai, não sei, gente! Não sei também! Coloca aí pra nós o molho! Ó, então vamos fazer mais ou menos três pacotes de molho, porque eu gosto de lasanha com bastante! Uma coisa que a gente queria colocar também bastante é uma coisa chamada cebola! Mas, gente, eu acho que a cebola não estava na promoção! Vocês sempre brincam que quando vocês veem alguma coisa assim, tipo, em grande quantidade, é que vocês falam... Hum, tava na promoção! E tá sem cebola! Tá sem cebola! Pai, custa um quilo da cebola! Dez reais! E o que tinha aqui, ó... Usamos hoje... Eu usei quatro cebolas e deixei uma reserva, mas a reserva acabou! Ah, essa aqui é? Reserva? É a reserva pra... Ah, é uma cebola! Agora eu já quero! É pra emergência! Vou colocar os molhos! Nossa, eu me senti muito Masterchef virando três de uma vez! Ah, eu já morro! E hoje eu tô aqui lavando meus pacotinhos! Amor, quando a gente tá com pressa, com fome... Até o gás acaba, amor! A gente tava aqui esperando! Nossa, tá demorando pra ferver isso aqui! E esperando, esperando, e esperando! Vai, vem! O foguinho está no senhor! Iiii! Acabou o gás! Acabou o gás! Acabou o gás! Acabou o gás! Quem vai trocar o gás? Acabou o gás, Luizão! Segura aí! Ele tá no Instagram! Vendo os comentários da foto dele! Já curtiu todas as fotos? Tá! Já curtiu todos os comentários? Já curtiu todos os comentários das fotos? Você já curtiu todos os comentários das fotos? Já curtiu todas as fotos? Pode curtir mais! Pode comentar mais! É, pode comentar mais! Acabou o gás, pai! Acabou o gás! Ah, não sei trocar o gás não! Acabou o gás! Agora sim! Vamos para a montagem! Daí, gente, essa daqui vai ser a de carne, né? Daí a gente vai fazer com a massa integral! Aí eu vou colocar também aquele bacon de calabresa, né? do almoço! Sabe, eu tava pensando aqui? Tava pensando aqui que talvez milho ficaria bom, né? É verdade! Eu fiz um truque de mágica! O quê? Minha coxa sumiu dentro do morro! Ah, ainda acredito! Sério! Tá vendo? Se você tivesse pegado o outro não teria acontecido isso! Nossa! Ah, essa é pequena também! Ai, que susto! Misericórdia! Então, Mauro, você quer com milho? Acho que milho ficaria bom, né? O que vocês acham? Vai, ó! Pegar! Você que vai montar essa de queijo! Amaro quer milho! Eu vou pegar aqui o milho! Meu Deus! Vocês estão se queimando! Vocês estão doidos! Isso não é milho, não! Ou não! Será que é doido? Será que ficou muito? Não sei, gente! Tem que ser do seu gosto, Mauro! É o seu aniversário! Uhum! Eu só tô fazendo a minha separada! Eu falo minha, gente! Mas todo mundo pode comer! Mas eu tô fazendo separado! Como vocês sabem, não pode queijo! Então, vai dizer que você sem queijo! O que que tem pro primeiro mesmo? Molho! Para não grudar! Molho! Gente, eu não provei o sal do molho! Prova! Prova, né? Nossa! A concha acabou de cair de novo! Parabéns! Empurrou aqui a benção! Não precisa cair a concha de novo! Abridor! Vê que aí tá um molho bem aguado! Porque tem bastante água para cozinhar o macarrão, né? É! Vamos pegar! Tem nada de sal, ó! Nada, nada? Bem prato! Então é bom colocar mais! Põe o molho que essa água ainda vai secar! Vou colocar também mais com a mesa do reino! Porque eu gosto bastante! Bastante molho, né, Mauro? Uau! É! Bastante molho! Uhum! Tudo que vai fazer para a Mauro, a gente sempre tem que lembrar que é bastante! Tipo assim, bastante molho, bastante ninho e bastante queijo! Bastante queijo! Isso aí! Ainda não ficou saudável, mas eu acho que tá bom porque ainda vai evaporar a água, né? E é bom que o molho tá bem quente e vai cozinhar rapidão essa massinha! Já tá até empequecendo o forno pra ir rapidão! Queijo! Canta aí! Muito queijo! Você quer brincar na neve! Um boneco quer fazer! Você poderia me ouvir! Eu quero só te enganar! Nós éramos amigas! De coração! Mas isso acabou também! Vi, eu ainda tô pensando! Eu acho que talvez isso tá bom, mas eu tô com uma pequena dúvida! Perigo de falta! Se faltar, é só pôr na hora! É? É melhor faltar do que passar! Passou, não tem como tirar! E ainda não vai as calabresinhas? Ah, é verdade! Bem lembrado! Passou uma pergunta! Parece que falta, mas agora é bem lembrado! Tem calabresa e bacon! É melhor não ficar forte, né? Mais camada! Onde é que vai o milho? É mesmo, né? Tem um milho! Pode ser depois dessa mesmo! Tem problema não! É! A fiscal! Fiscal de lasanha! Qual a sua profissão? Fiscal de lasanha! Dá pra ver que a maçã da diária fica uma bagunça! A maçã do Benga fica só organizadinha! Isso talvez mostre como a pessoa é na vida! Nossa, pior que o pai já deixou todas as maçãs abertinhas, mas parece que vai só por aí! É, né? Acho que vai, né? Vamos ter que fazer mais lasanha depois! Vai ficar com a maçã de camada, hein? Delícia! Que massa! Opa! O celular de quem? É o meu esse! Lasanhas montadas! Lindas! Olha! Olha, se não for! A de queijo! E a de queijo! Tá até na boca, hein, Mara? Olha! Olha isso! Tá caprichado, hein? Caprichado, hein? Até daqui a alguns minutos! Só esperar umas duas horas! Ai, não! Isso é duas horas! Que exagero! Ai, não! Amor! Os bônus estão finalmente prontos! E o jantar vai ter uma turma que está acordada pra... É nóis! Uhul! Eu nunca dormi sem comer essa lasanha, jamais! Grande, pequeno... Eu quero... Tô com foda ainda! Vou pegar logo um pedaço! Deixa eu ver a casa do trabalho de vitina! Ah, pra mim, Mara! Tá boa! É de noite! Ah, não, pra mim! Queria ser meu prêmio reino! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui, minha gente! Olha! Olha aqui! É assim que a gente gosta fazendo! Eita! 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 Estou bem ganhadora! É, tá bem ganhadora! Muita senhora! Olha isso aqui! Minha gente! É atacante! Nossa! Nossa! Isso aqui deve estar bom demais! Meu irmão! Usei todo o queijo que tinha que ser colocado! Essa gente! Nossa! Que jeito! Vamos pegar os dois! Humm! É queijo de lasanha? Ahhh! Nossa! Essa é a mesma que eu queria! Como tá a sua primeira lasanha dos 33? Queijo lasanha. Maravilhoso, gente. Olha, tá muito bom. Quarta pedacinho. Queijo lanha. Esse é um monte de queijo aqui. Nossa, que delícia. A cara da cara te olhando, mano, amigo. Ô, Lucas, você não tem pra mim? Oi, que legal. Você come um pouquinho, né? Eita, periga. Olha só, periga, mas você pôs uma sede queijo. Olha, o que é isso? Ele caprichou. Ué, alguma coisa não tá certa aqui. Queijo ficou vazando. Alguma coisa não tá certa aqui. Eu tô com meus garfos. Eu achei que tinha pegado um pedaço muito grande, mas acho que não. Bolou. Sério, tá muito bom. Ela quer comer o pré-tene e o próstata. Próstata. Próstata junto. E ela vai chegar pensando no queijo. Lasanha. Vocês estão perdendo. Só eu peguei, gente. Nossa, você acha muito bom. É porque eu queria comer tolerante, ia gostar. Só com a galera do seu perreiro. Olha, eu vou confessar que as duas são bem diferentes, mas as duas estão maravilhosas. Não sei. Parece que as duas se comem, porque uma tem queijo e milho, a outra não tem isso. Então elas se completam, elas fazem assim, ó. Também estou com queijo que tem, tem cocô no outro, já. Tá? Estou com queijo que tem, tem cocô até no outro. Eu tava saindo, né? Você é horrível. Ela tá olhando ali muito como essa minha tia é gata. Ela tá olhando, tipo, como se estivesse vendo... Olha, olha quem acordou pra comer. Tá uma delícia, hein? Tirou um cochilinho, hein? Uma cochiladinha bem gostosa. Você mesmo, né, pai? Um cochilinho. Tinha que tá sonhando. A gente tinha que tá sonhando agora. Olha, Mariana. Dia seguinte. E, amor, ficou faltando a minha panqueca, não é mesmo? Então... Tadadá! Olha! Tadadá! Tadadá! Então vocês podem ver, por se programar, hein? Então, gente, ele ficou testando a minha panqueca que não fez ontem. Então ele vai fazer hoje pra ver! Então vai, amor. Ó, então vamos fazer... Coçou a cabeça, hein? Ele coçou a cabeça, hein? Por quê? Você tá preocupada? Não, amiga. Não, amiga. É que eu vou ter assistência, não é verdade? Esse aqui não. É, porque antes de ficar grávida, você sempre fazia, né, amor? Nossa, era quase todo dia. Nossa, o Marcos tava viciado. Acho que já era até desejo de gravidez. Só que não era do pacotinho. A gente fazia a massinha de verdade, né? É, eu entendi. Tem um tutorial no meu Instagram, ó. Ai, tá no meu destaque dele. Então, foi a primeira vez que ele ia fazer isso. Porque, gente, ó, deixa eu contar a história dessa panqueca americana. Ela fez a história... Não, mas tá em japonês? Não, mas o nome da panqueca é a panqueca americana. Ah, tá. Gente, ela fez a história da minha infância. Porque, assim, no Japão se come muito. Até nos Estados Unidos, você sempre vê nos filmes e séries, que eles comem panqueca americana. No Japão também é muito comum, sabe? Ele sempre comprava esses pacotinhos, fazia em casa. Então, todas as vezes que eu como, eu lembro da minha infância, sabe? Que é muito mal. Deleva-se pra mim, ó. E aí, você vai usar o pacote inteiro. E vai usar, gente, apenas um ovo e 100ml de leite. Só misturar tudo e colocar na parede. Não, eu quero que você fale em japonês, que tá escrito aqui. Aí, diz que você pegar um bolo, né? E colocar o ovo e o leite, deixa eu ver. O que que eu vou agora? Não. É isso, gente. Vai, vai, vai. Você sabe que é até vergonha, eu não tô vermelha? Não sei se é maquiagem, eu não tô tendo vermelha. Tem que cortar aqui. Isso, aqui, ó. Desana, desana. Não precisa desana, não. Não vai crescer. Claro, amor. Tá bom. Aí, despeja tudo, né? Isso, toda a misturinha. É, é, pode despejar aqui, não na mesa. É que parece farinha mesmo, né? Farinha, farinha. É, porque ele já é uma mistura. E o legal também, aqui no Japão, eles fazem muitas receitas com essa mistura pronta, assim, sabe? Eu acho que o professor de família deveria fazer bastante esse tipo. Tem cheiro de leite. Cheiro assim, gente. Nossa, o leite tá quebrado. Nossa, tem cheiro de leite, gente. Que engraçado. Ai, que calor. Tá, mistura o leite. Olha o meu que tá quebrado. O ovo. Ah, amor, mistura o leite, eu quero comer o ovo. Não, o ovo primeiro? Ah, pode ser. É, primeiro falou o ovo, depois o leite. E se você não estiver estragado? Não está estragado. Sorte, você não ia perder tudo. Vai fazer você ir comprar outro, lá na liberdade. Agora, é o leite ou mistura? É, coloca o... Você não viu o tutorial que eu li pra você? É, você viu muito rápido, eu poderei. Tá, vai, coloca os dois e mexe. Pode mexer? É, agora mexe. É engraçadinho. É, vai, quero comer. Nossa. É, aí misture bem. Tem que misturar muito, alguma coisa? Porque na minha receita eu não tinha que misturar muito. Você tá combinando com brownie? Não, amor. Não podia misturar muito, porque tinha fermento na minha receita. A sua receita? Ela vai pegar a receita de tudo gostoso, mas eu não quero receber dele. Mas acho que tem que ficar bem homogêneo. Ó, e eu quero que ele faça assim, gente. Deixa eu mostrar. Bonitinho assim, igual a dessa imagem. Ó, essas três camadas bem grossas, assim, com essa manteiguinha. E como a gente não tem maple syrup, pode ser o mel mesmo. Não tem o quê? Maple syrup. Sem falar esse caldinho aí. Acho que já ficou bem homogêneo. Nossa, gente, tô pensando, sabe o quê? Aqui vai dar o quê? Uma panqueca? Depende do tamanho. Tá, mas então vamos aqui a que ser a frigideira. Não vai dar rabanelão, não. Vai dar só pra mim, gente. Isso aqui é individual. Não vai dar nem a quantidade que tá aqui na marcha. É, a uva é dessa tipo mini, né? Pequenininha. Ó, acho que tá... Vai dar ótimo, ótimo. Nossa, parece tipo mousse, ó. Parece, né? Delícia, vai logo. Calma, tem que aproveitar tudo. É, aí os três tem que ficar o mesmo tamanho, você lembra, né? É, só pegar a mesma medida. Isso, isso. Não vai óleo? Não sei o que é untar, acho que é bom dar montada. É bom. Oi, também. Oi, eu lembrei que eu fiz ovo e não coloquei óleo, grudou. Ai, grudou. É só um fio de óleo, eu vou ensinar vocês como que é um fio de óleo. Um fio curto. Faz um fio mais longo. Cadê o barulhinho? Ai, né? Olha que dourado um lado, é só você virar até dourar o outro lado, gente. Cara, eu só penso que você... Sua cara tá muito feliz. É, eu vou comer. Ó o barulhinho. Pô, tá tanto tempo que eu não faço panqueca. Faz mesmo. Mas os dois eu não faço, né? Isso, é então. Tá queimando? Ei, não quero panqueca queimada, não. Ah, não, ele não vai fazer isso. Ah, não. Ai, meu Deus. Dois, três e... Quase queimou. Não, tá no pontinho. Tá no pontinho. É, mas não tá nada parecido com a da imagem, né? Não tá muito igual. Ó, vai ter que dorar, vai destrairada aí. Dois giradas. Já deu mortal, agora você doiu. Ai, meu Deus, quase. Ó, mas ela tem que comer molada. É, é, é. Ó, a primeira camada. Quanto mais doido. Outro fio de óleo. E é só fazer isso até acabar a massa. Parece que a saúde vai ficar mais bonita e maior. É melhor de três. Olha aqui, gente. Tá igual a da foto, gente. Mas parece que está levemente queimada embaixo. Não, 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 ele até escondeu aqui. Tá, claro que tá. Ó, tem uma manteiga em cima, vai colocar manteiga? É, então, aqui eu peguei manteiga pra você colocar quadradinha, tá bom? Não, o que que a minha cadeira falta pra comer? Quadrada? É, quadradinha, igual ela tá na imagem. Não dá pra fazer quadrada. Tá bom assim, vai. Então esse aqui é depois do molho, né? Primeiro molho e depois da manteiga. Isso, isso. E no caso é o mela que veio. Ai, tem que colocar ela enquanto tá quente pra derreter a manteiga. Ah! Hum, delícia! Agora ela tem que... Ô, louco, mas tá bom! Ela tem que dar aquela caída. Quer ver, ó, vai cair, ó, vai cair. Ó, vai cair. Essa caída é muito bonita. Ó, ó, ó. Ó. Gente, sério, comentem palminhas aí nos comentários. Que lindo! E hashtag parabéns, Maru, também. É, como é que é? É, claro. 23 anos? É. O louco aqui cai dos dois lados, todos? Claro. Ótimo. Agora a minha manteiguinha enquanto está quentinho. Hoje é cachoeira aqui de mel. Manteiga quadrada, olha aí, ó. Ó, olha que lindo! Nossa, ficou bonita, hein? Que bonito! Agora eu vou comer, Maru. Cadê meu talher, Maru, hein? Olha essa. É pro tamanho da sua fome. A minha manteiga! A manteiga caiu! Eu nem vi ela caindo! Eu nem vi a manteiga caindo! Não vi também. A manteiga escorregou! Então vamos experimentar pra ver se está boas, tá bom o que é. A manteiga! Uh, olha como que ficou, gente! Ufa, eu tô pegando a última aqui. Olha lá, olha lá, olha lá! Bonito, né? A gente pega essa parte aqui, ó, passa mais aqui no mel. E a manteiga que não tá parando aqui, passa aqui na manteiguinha. E vamos ver como só o saborou. Olha! Sabor da infância, que delícia! Nossa, que delícia! Sério, gente, é muito bom! Caiu tanto isso aqui. Você quer provar? Não, eu tô no sério. Brincadeira, deixa todo mundo provar, gente. Venha experimentar que tá muito bom. Gente, ele nem pensou muito, porque já quis provar aqui já, hein? Quando você quer ser, esse aqui é meu. Não! Pegar só um pedacinho, então. Passa uma manteiga aqui, ó. Essa manteiga não tá parando em cima, não, gente. Tá escorrendo. Caraca, é pedaço de manteiga! Sério, tá muito bom. Caiu a manteiga! Cortou, cortou a manteiga e não foi. Manteiga, tá... Muito bom, né? Caraca, muito bom, hein? Muito bom. Porque você comeu um pedacinho, tá comendo mais. Não, não tem como, amor. Já é outro dia e nós vimos que nós não finalizamos o vídeo. Amor, nós esquecemos completamente! Mas então vamos continuar aqui mais um pouco com vocês. Agora a gente tá indo, né, na rodoviária e vamos buscar Tia Mitty, né, Amy? Tia Mitty! Aí, gente, hoje é a primeira vez que eu vou dirigir depois de ter parido. Nossa, tem que ser registrado esse momento, hein? É, vocês estão juntos nesse momento. Todo mundo aperta o cinto. Vocês também, amoros. Aperta o cinto. O drag está bem apertado. Ó, eu vou pôr vocês aí que eu vou pôr meu cinto, hein? Eu também vou colocar o meu. Calma aí, amoros. Olha o céu, como tá bonito. Nossa, aí tá muito calor. Vou ligar o carro. Será que eu sei ligar o carro ainda? Ai, misericórdia. Gente, é engraçado que assim, tá um tempo assim, bem somarado, como vocês viram. Mas tá meio chaviscando. De onde tá vindo essa chuva? Nossa, vou ligar o ar, tá muito quente. Que calor! Bom, gente, como será que a janela vai sair, hein? Mas eu acho que é aquele negócio, nunca mais esquece, né, ou esquece? Ando de bicicleta. Quanto tempo faz que a gente não andou de bicicleta? Nossa, e sabe que eu tô querendo muito uma bicicleta? É, vou comprar uma. Será que a gente sabe andar? Porque eu converso com vários pais e eles falam assim... Estão lendo! Peraí, tá suja. Ah, tá suja a tela. Ela nem limpa a tela do celular. Ai, desculpa, amoros. Amor, vocês apertaram o cinto? Coloca o cinto. Nossa, tá um liãozão, gente. Quem apertou o cinto, clica aí no like. Ai, que eu tava conversando com vários pais assim, sabe, gente? E eles falam que os filhos adoram passear na cadeirinha, na bicicleta, andar de bicicleta. Eu pensei, nossa, acho que eu vou comer na bicicleta. Eu comprei, vou fazer o blog pra vocês. Mãe, eu e a Mauro gostava de andar na bicicleta. Acho que sim, não. Se a tia do joinha carregava nós duas na bicicleta. É verdade, eu lembro mesmo. A tia era na frente e eu era na parte de trás, sabe? Aí que eu saí do país, um levava o outro, levava o outro. Quem levava quem? Eu acho que sempre ia vencer. Então, a tia do Jair levava a Jair e o Cris não levava eu. O do pai saía junto. É, mas não era pra você. Tá fazendo barulho do... Ai, gente, já estamos chegando, que a rodoviária é logo aqui. Ah, mas a Jair não tá mal de bolsa, né, Jair? Ah, é. É que tá bem vazio arrumando. Ah, segurem. Buraco, buraco na pista. Turbulência. Gente, acabamos de vir aqui na Avenida Brasil e vimos lá no fundo o ônibus virando. O ônibus da Andorinha. A gente já chegou. A gente já chegou? Meu Deus. E agora? Nós não podemos correr. Calma, até na DC pegar as malas. Ai, é verdade, é verdade. Ai, meu Deus. Ela não vai trazer mala? Não. Como vocês sabem? Porque ela falou que vai vir sem malas. Pode mochila? Eu bati volta. E agora? O sinal tá vermelho, Jair? Abra o sinal. Abre ali. Tá bem na hora. Olha o sinal. Obrigado, sinal. Posso pra vocês. Pode ver isso aqui, Jair? E mesmo, Jair, você já vai por trás da rodoviária. Vai, Jair. Olha, você vai fazer uma cor da perigosa. Que nada, gente. Foi mó câmera lenta, não foi? Foi mó assim, ó. Agora é outra curva, mãe. Não, mas calma, aqui é pare. Aqui eu tenho que parar. Então, eu tô suando. Suando muito. É de nervoso ou é de calor? Os dois já estão. Mas, gente, Jair é uma motorista certinha. Se tiver um pare, mesmo que não venha nenhum carro, ela para. Ela para, olha para os lados e depois ela vai. Ai, que calor. Tá, meu, você tá suando. Tô pingando, pingando, pingando. Olha, Jair, já chegamos lá na rodoviária. Será que ela já vai ter descido? Vocês acham que já desceu ou não? Eu acho que ainda não. Eu acho que já. Será? Vamos ver. Cadê a Tia Mitty? Vamos ver, vamos ver. Olha o ônibus, gente. Tem um buraco aqui. Ô, Amy, olha lá. Você tá dormindo ou tá acordado? Olha lá, Bum. Olha o ônibus ali. A gente veio de ônibus. Olha lá. Já desceu? Cadê a Tia Mitty? Ai, Jair, vai. A gente pode parar aqui do lado, ali. Aqui, aqui. Ai, não desceu, não. Não desceu, ninguém. Aí, ó. Olha, o ônibus. Check. Amy, você tá vendo o ônibus? Ela dá tchauzinho. Tá dando tchau pro ônibus? Cadê a Tia Mitty? Vamos lá pra curar a Tia Mitty? É o ônibus. Vamos, vamos. Vai acabar, vai acabar. Vamos, vamos, vamos. Cadê? É o ônibus. É o ônibus. A roda do ônibus gira, gira, gira. Olha, Amy. A roda do ônibus gira. Tá com a roupa de calma. Ela parece que ela tá fazendo a dança no TikTok, não parece? A roda do ônibus gira, gira. Ixi, cadê a Tia Mitty? Cadê ela? Vamos lá procurar. Deixa eu ver a escada pra ver. Ué. Cadê? Gente, o Jair já saiu. Olha, tá aí. Tô indo. Gente, aproveitando de mostrar pra vocês o chinelo que a Maylee me deu ontem, ó. Que linda. Ela me deu de aniversário. Gostaram? Não reparem no meu pé, gente. Que a cutícula tá grandona, mas... O que importa é que eu tô de chinelo novo. Eu tava mostrando o meu chinelo novo. Ah, é? Do outro lado. Ah, do outro lado. Ah, o chão. Tão linda. Olha, o ônibus tá indo embora. Tchau, moção. Tchau, moção. Tchau. 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 Ah, cara, dá uma de triste. Ah, não. Ele deu tchauzinho. Que fofo, motorista. Um beijo pra você. O motorista deu tchauzinho. Ele deu tchau. Que fofo. Cadê o ônibus, Amy? Pode parar presidente prudente agora. Acabou o ônibus. Hoje a gente tem que fazer um passeio de ônibus com a Amy. Tô pingando. O dia que a gente for pra Assis, vai uma turma de carro. Vamos. Será que ela vai gostar? Eu acho que sim. A Amy dormiu na volta. Gente, criança ama dormir no carro, né? E dormiu sem chupeta. Sinal de que eu tava cansada mesmo. A cara da mãe tentando pegar sem acordar, querida. Deu tudo certo. Chegamos bem em casa. Eu e a minha dormindo. Tinha que ter gravado. A Jair trocou o carro, dela... Eu puxei o freio de mão? Ela abriu o carro. Foi conferida, né, Jair? Gente, eu fui lá de novo conferindo. Toda hora eu fico conferindo, eu puxei o freio de mão. Porque assim, gente, faz tanto tempo que eu não dirijo que parece que eu vou esquecer. Mas você tem que comporta, né? Olha a Kailinha. Ela já sorriu pra a Mitch. É, já deu oi pra tia Mitch, Kailinha. Cadê oi pra tia Mitch, Kailinha? Tava nanando, é? Não, tava acordado. Oi! É? Cadê o sorrisão da Kailinha? Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Aí ela foi com a tia dela. Kailinha. Kailinha. Gatinha. Beijinho da semana. Beijinho da semana. Um super beijo para a Abisai. Priscila. E Daiane. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!